Para isso meus vermes, como vocês estão? Tudo é a paz? Trazendo hoje pra vocês mais um episódio dessa série de Clicker Tail 2 E dessa vez eu estou logado na game Jolt Pois é, vocês comentaram tantos comentários que eu tive que fazer Clicker Tail 2 que é pra ser uma das maiores séries que esse canal já viu Um jogo com tanto conteúdo, mas tanto conteúdo Que vai ter muitos e muitos vídeos pra vocês Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pra inscrição no canal, você falou por aqui E eu espero que agora que eu estou logando Eu consiga continuar de onde eu parei Yes, consigo, é isso caralho, adorei mano E agora já começa aqui louco, Turbo Clicker nesse Olha ali ó, AbGamer, grande AbGamer Era amigo meu mano, de infância Você já fica com aquela musiquinha assim na sua mente E nossa senhora, que jogo eu estou subindo Bom, da última vez eu parei com 9 mil de love E vocês me deram muitas dicas que cada um desses personagens Vai ser liberado com uma daquelas lutas Então assim, eu vou ficar muito tempo nesse jogo mesmo Eu estou vendo já essa porra Eu fiquei bolado porque o Frogt não apareceu na tela principal Quer ver, ó, descendo O Frogt não apareceu aqui Por mais que eu tenha Olha o AbGamer aqui de novo Pô, AbGamer é amigo meu, velho, lembro dele Descendo Não, não, pera, eu fui pra direita Vamos colocar a música do... Deixa eu ver, Note Block Não, não, essa não Gostei dessa, gostei dessa Vambora, voltando Nossa, vamos lá Clica, clica Eita, é louco, tio Descendo E aqui eu realmente preciso de 20 mil de love Vamos fazer o seguinte Vamos tentar focar nessa porcaria Eu compro um de love E daí eu vou pra próxima luta Vai ser esse o meu foco Vou deixar eu ir pra esquerda pra ver Relembrar o que que tem Aqui é um negócio que eu ainda não faço ideia do que significa Eu tenho 5 dungeons Eu tenho 15 dungeons Eu posso comprar alguma coisa Interessante, mano Esse aqui custa 20 Upgrade Amalgamate Not Exist Short Speed 0 Eu vou evoluir Não sei o que que isso fez Mas eu evoluí Sei lá, mano Eu tinha pra evoluir Eu evoluí, entendeu? Sei lá Tá Ah, agora fica o bichinho aqui Olha que bonitinho Amalgamate Level 1 Short Speed 7 Damage 1 Que bonitinho Tá bom Voltando E agora, meus queridos Eu vou ficar aqui até pegar 20 mil de love Vambora, mano Vambora que o dia vai ser louco Começa a clicar que nem louco Vamo, 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 vamo Chegamos a 20 mil de love aqui nessa bagaça E agora eu finalmente consegui comprar lá embaixo O nosso queridíssima determinação Vou comprar uma delas E agora eu adiciono uma mais de vida Pra eu conseguir batalhar com outros personagens E a próxima determinação custa 140 mil Subindo Agora vocês podem ver que meu love tá muito baixo E vai ser meio complicado Vamo fazer o seguinte Subindo O que eu tenho pra aqui é o Frog O Frog custa 5 mil Vegetoide mil Eu acho que eu vou comprar mais um Frog E depois eu vou direto pra batalha O que vocês acham? Eu tô com 2.500 Nada demais Já já eu acabo pegando o que? Uns 30 segundos? Aqui é mais? E a GG, mano Eu tô usando o Turbo Click sim Porque sem esse Turbo Click Eu acho que essa série vai demorar o dobro Do que ela já vai demorar Então vamo que vamo Eu preciso de 5.700 Vou pegar uns 5.900 por aí Pra não ter dúvida Nossa senhora Essa música tá fritando Vamo lá Subindo E agora pegamos aqui mais um Frog Agora eu tenho 7 Frog E agora o próximo é custar 7 mil Eu tô gostando muito das caras Esse cara que toda hora ele muda a cara dele Eu acho interessante isso Tem uns bichos aqui que tem um raio laser Tipo da Fuki Descendo E agora vamos que vamos para o que interessa Vamos ao mapa Que é aqui onde mora a maldade do jogo Não é mesmo? Temos aqui essa porcaria E temos a Malgament Está pronto Vamo primeiro com o Malgament Eu preciso pressionar espaço pra começar E eu preciso tomar conta do meu mouse Tipo a batalha contra o Click Gaster Da última vez eu não consegui fazer E ele demora em média 15 minutos pra voltar Então eu só posso fazer um dele por vídeo Vamo ver o que eu consigo dessa vez Vamo lá 3, 2, 1 Tô dentro Mas aí? Que porra é essa? Caralho Não tem como pegar alguma coisa, mano Esse negócio é muito difícil, velho Ele agora mudou Antes era diferente Então são esses bichos diferentes Eu nunca vou saber Eu vou falar o nome dessa porra Porra, fiquei puta agora, cara Tá, vambora Vambora Deixa eu dar Enter aqui E vamo ver qual vai ser o bom Desse meu desafio de agora Tá, tem umas pedrinhas Uns sapos Tá, entendi Vai ser difícil daqui Eu não sei qual vai ser a minha estratégia Pra vencer essa parada Mas deixa eu tentar estudar Cada um deles por si só Eles ficam pingando Os sapos são os problemas E tem um negócio Ah, aquele negocinho ali Atira, é meu? Não é? Tá, peraí Vamo lá então Eu preciso ficar mantendo Embaixo aqui Eu já tomei um dano, velho Eu já tomei um dano Não tô conseguindo fazer O negocinho certinho Ah, eu acabei matando Elas são fáceis de matar São fáceis São fáceis Nossa, peraí Peraí, peraí Agora vai Eu já tomei um dano Yes, tá lá moleque Muito mais fácil do que a batalha anterior Gostei, gostei Fiquei com um de vida no finalzinho E acabei liberando um outro personagem Gostei O que temos aqui ainda são os mundos Eu tenho que decorar isso Aqui na direita são quests, missões Quais são as missões? Você tem duas missões pra fazer Pegue um quest card everyday Tá Ô caralho, eu cliquei em alguma coisa? Era isso que eu tinha que fazer? Meu, fudeu Eu peguei uma quest aqui sem querer, velho O que eu preciso fazer? Pressione start para começar Hurry up Meu Deus do céu, fudeu Kara, vem aqui imediatamente O que isso acontece? Nossa, olha a minha vida What the fuck, mano Kara, o que você precisa? Alguma coisa horrendo aconteceu com todos os monstros Mais ou menos 70% da população ali debaixo da terra É agora Foi colocada sobre algum fogo roxo Ou alguma coisa assim, velho E aqueles que estão no fogo roxo Estão destruindo tudo o que eles estão achando pela frente Como psicopatas E o que nós fazemos? Eu não sei Nós precisamos achar o... A solução Solu... Ah, não Tá, entendi Então é isso que se trata as quests Alphys Kara, me salve Vamos salvar Alphys Vamos ver se estão tão bons nesse jogo Jesus amado Eu tenho que clicar? Meu Deus Esse jogo tá muito errado, velho Meu Deus Tá, tamo indo Meu Deus Isso aqui É possível? É possível? Meu Deus Não dá Caralho Isso é muito difícil Filha da puta E aí o que acontece? Eu perco a missão Eu tenho ainda 42 minutos pra ir nela Ai, eu tenho 14 vidas Nossa Nossa É tenso, mano Vou tentar ir de novo Calma aí Vamos, 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 vamos Já tô aqui, já tô louco E eu já vou direto pra porradaria Vai, explode Ok Tentar não perder vida Que nem um idiota Que nem eu tô fazendo Nos próximos Dois segundos Ok Ok Aham Se eu falar menos É concentração, tá, clã? Esse poder é muito maldito Ok Meu Deus De novo Não, não, não Onde é que eu fico? Ah, vai tomar no cu, cara Toda hora é isso, velho Ele não tem o padrão Morri Morri Caralho, isso é muito difícil Tá, eu realmente não consegui nada Eu gastei o que? Uma, umas 3 vidas já Umas 4 vidas Esse negócio é absurdo difícil E eu acho que eu não tô no nível disso aqui ainda não Calma aí Aqui pra baixo eu tenho o meu rank Toriel Tá bom, velho Muito complicado Pelo amor de Deus Deem-me dicas Eu tô vendo também aqui um, um, um Desses bichinhos Então eu tenho que achar eles, né Eu acabei de achar aqui um atrás da, da árvore E eu acho que é isso que eu tenho que fazer com os cachorrinhos Ah, não achei mais nenhum cachorrinho por aí Eu acho Então Será que ele tá oculto também? Aqui escondidinho Atrás do Napstablock Do Vegetoide Não sei Se vocês tiverem dica disso Me avise também, beleza? Acho que aqui eu aperto o S pra voltar, né? E eu acabei não pegando Love nessa, nessa brincadeira toda Que é uma tristeza Mas ok, deixa eu pular Ah, é, o lado só tem isso Eu consegui 16 poeiras E eu preciso de 20 Tá bom E basicamente é isso Agora a história vai ser a gente pegar ainda Ah, Merd Merd é um, é um youtuber Eu conheço Agora a história vai ser a gente pegar mais Love ainda Pra acabar pegando os Vegetoides ali em cima Vou acabar pegando, sei lá, uns 5 mil Pra pegar no mínimo 2 Vegetoides de uma vez só E é isso aí Cara, eu gosto muito Mas a batalha tá cada vez mais difícil, velho Eu não sei nem como é que eu vou agir contra isso tudo Deu já muito tempo de vídeo Mas é muita coisa que eu não vou colocar em vídeo Que afinal de contas eu não consegui vencer a Alphys Oh, negocinho difícil, mano Já falei que é difícil? Desculpa 4 mil, quase 5 mil Só nessa conversinha louca Subindo E agora Vegetoide Temos o primeiro de você Mais um Achievement Unlocked E eu posso pegar ainda mais um E aí vai sobrar dinheiro pro próximo, infelizmente Vamos descendo agora E eu preciso ver qual que vai ser A boa do Napsta Block Vamos ver se ele vai ser difícil ou não Caraca, moleque Vamos O que eu posso comprar no Black Market mesmo Que eu não lembro? Ah, Redeem Code Eu não tenho nada de código, velho Eu não tenho nada, nada, né? Esse aqui eu também não tenho nada Não entendi Por favor, me expliquem o que que tem aqui Três pontinhos Por que três pontinhos? Eu cliquei no bicho e apareceu What? O que é? Desculpa, eu não posso ficar clicando nele? Eu vou ficar clicando em você e foda-se O que você quer da gente? Eu não sei, mano Eu só queria saber como que funciona aqui Ah, você quer alguma coisa free? Eu quero, eu quero Uma coisa de graça Não, quero Quero sim, mano Cliquei aqui, ó Não deu Me deu algo de graça Ah, a gente entende isso Ah, alguma coisa aconteceu ali Não consegui ler No, you want to give it Tá, eu quero, eu quero Isso, isso Eu quero de graça Ok, se você não quer de graça Então, não, não, não Alguma coisa Sim, uma golden box Sim, mano Eu quero golden box, mano Me dê algo raro Algo, algo, algo aí, velho Nossa, olha Ele tá começando a falar muita coisa Você é bem de Você é bem estranho Me vê alguma coisa, mano Ah, ele me deu cinco caixas Ah Eu ganhei cinco caixas Só porque eu fico clicando nesse otário Cliquei E aí, o que eu ganhei? Eu ganhei Você ganhou vinte Dust, vinte poeiras Gostei Só uma? Você me prometeu cinco Você me deu só uma, seu picareta Vou continuar clicando em você Porque nós não gostamos de nenhuma forma Caramba, velho Ele não gostou, mano Caralho O cara me deu uma caixa ali silver E aí, aí Nossa Beleza Ele me prometeu cinco Me deu uma Nossa, e agora ele vai me dar uma mística Vai, abre Abre esse negócio Qual que vai ser a boa da mística? Abrir Três, dois, um Dust Uh Que? Trezentas poeiras Mano, me vê mais? Me vê mais? Me vê mais? Nossa senhora Vamos Vamos Tô gostando Action, anger, happiness Ele tá falando um monte de sentimento ali Do nada This isn't boring Tá? Me manda mais, ô filha da puta Eu quero mais, cara Eu quero mais We all Ah O ruim é que a fala dele fica por cima desses negócios branco E fica difícil de ler Mas agora eu já tenho mais de trezentas poeiras, mano Eu vou gastar isso tudo, velho Foda-se Nós não vamos conversar com você de novo Por que não, mano? Por que não, mano? Manda aí, manda aí, manda aí Por favor Tá, por alguma razão ele já não fala mais comigo Eu não sei como pega essas caixas agora Mas tudo bem Voltando então Tenho aqui E eu vou comprar as minhas coisinhas de amalgam Que eu tenho agora as poeiras Começando pelo Dust Shield Wicked Dust Shield Cinco segundos Ah, se eu pressionar espaço Eu fico cinco segundos com isso aí E vulnerável Eu vou evoluir mais uma vez E agora ele dura dez segundos Interessante Agora eu volto E vou acabar comprando mais uma evolução Pra essa paradinha aqui Vai Evolui setenta Agora eu tenho este amalgam Aqui Cento e quarenta Evolui mais um Nossa, olha o meu amalgam Agora Tá level três E tem cinco de short speed E seis de dano Gostei, gostei Voltando E agora, meu querido Agora a gente clica Clica E clica E clica E clica E clica E clica muito Nossa, só vamos Clica aí em casa também Eu quero ver vocês clicando Grava vocês clicando E me manda Porque clica Clica muito Alô, Felps Eu vou deixar você orgulhoso, Felps Beleza Cheguei a pegar Treze mil de love Eu vou comprar mais alguns vegetóides Que tem aqui em cima Vou comprar Um desse Um desse E aí sobra ainda Três mil Com três mil Eu não compro nada Eu podia ter comprado uma Kara A Kara, né Ela é muito boa Ela triplica o meu love Por clique Depois eu vou acabar pegando ela E a GG Descendo E agora o meu love por segundo Tá bem maior Olha lá, olha lá Vamos, vamos Essa música é pica, moleque Mas por enquanto Não vamos ficar aqui Vamos ir lá pro mapa novamente E eu quero ver Qual que vai ser essa batalha Com o Napsta Block Vamos ver se eu dou sorte O Amalgam A gente demora um minuto ainda Se eu aguentar um minuto de gravação Nossa, eu já tô gravando há 28 minutos Tá bom Vamos ver o que faz o Napsta Block Vamos ver o que faz As minhas coisas aqui Por que tem uma espadinha aqui embaixo Eu não sei Tá, o que tá acontecendo Tá, eu só tenho que ficar vivo O tempo tá correndo Eu só tenho que ficar vivo nisso Tá, beleza Vambora Esses daqui são fáceis Né? Né? Ok Ok As músicas desse jogo são lindas, mano Tá, sumiu do nada Entendi Por que que isso tá me lembrando tanto J Shapes and Beats Quando ele vai ser Quando o cara pega assim A coroa e coloca na cabeça Meu Deus Tá na metade Quase na metade Vamos Ah, agora me persegue Tá bom Entendi É só ficar rodando Roda que é nós Nossa Nossa senhora Como é que eu faço Nesse aqui Como Nossa, eu tive que usar meu poder Velho Help Nossa Filho da puta Nossa, tá movendo Tá movendo Tá movendo agora Não Stop Como que eu fazia Pra defender daquilo Que eu não sei Ah, mas aí você tá de putiça com a minha cara Né, jogo Né, jogo Jogo Tá Falta pouco tempo Talvez eu consiga Talvez Não Não Ah, foi muito pouco Mas agora eu tenho amalgamate Nossa, vamos de novo de amalgamate Não, não, não Já tomei uma, velho Tá, esse aqui é mais fácil que o outro Pelo menos Eu acho O outro era muito difícil Vamos pegando poeira Pra evoluir depois E agora Ai, meu Deus Sai, é só continuar Só continuar rodando Ai Nossa, eu não posso parar de rodar, mano É muito estranho É só rodar É só rodar o mouse O problema é que é difícil Você ficar rodando por tanto tempo Eu já tô com 20 poeiras Força Uhum De novo Roda 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 Ah, não dá, mano Tem uma hora que você precisa arrumar o seu mouse Tipo, começa uma hora Que sua mão começa a sair do mousepad É uma desgraça Mas beleza Consegui, consegui boas coisas hoje E eu realmente não consigo sair dessa quest, né, velho Que saco Eu me ferrei muito aqui dentro Comenta aí embaixo algumas quests que são boas pra mim, né Iniciante aqui no game Porque essa que eu peguei Eu peguei sem querer E, nossa senhora, é muito difícil Mas, meus queridos amigos Voltamos pra cá Você tá gostando dessa série? Comenta aí embaixo Que eu tô lendo cada dia Cada dia que passa Eu tô lendo cada vez mais vocês, moleque É um vício É um vício Eu, particularmente, tô adorando E posso trazer muito mais disso aqui pra vocês Mas, por hoje Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado mesmo Pela presença de todos vocês no vídeo de hoje Espero que vocês tenham se divertido Ah, moleque Muito obrigado mesmo Nos vemos na próxima Pela um abraço do Bamberto E fui Pela um abraço do Bamberto 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 A CIDADE NO BRASIL